Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. Uma comissão de engenheiros da Coordenadoria Regional de Obras Públicas do Estado esteve em TAPES nesta terça-feira, 14 de março, vistoriando as instalações de um dos prédios do Instituto Estadual de Educação Coronel Patrício Veira Rodrigues. A visita foi confirmada por integrantes da direção da escola e foi motivada por problemas apresentados na obra de restauração do prédio. Na quinta-feira, 9 de março, a intensa chuva que caiu sobre TAPES alagou a escola, que no final do ano passado recebeu reforma no prédio principal, sendo trocado telhados e calhas. Segundo o jornal A Notícia, um dia após a chuva, a direção da escola esteve reunida com a Coordenadoria Regional de Educação e a Coordenadoria Regional de Obras Públicas para discutir o caso. Já a empresa de nova engenharia IRELE, responsável pela obra na escola, negou em nota ao jornal A Notícia que tenha sido convidada para acompanhar a pistoria com os técnicos do governo do Estado. A Notícia que tenha sido convidada por um jornal A Notícia que tenha sido convidada por um jornal A Notícia que tenha sido convidada por um jornal A Notícia que tenha sido convidada por um jornal A Notícia que tenha sido convidada por um jornal A Notícia que tenha sido convidada por um jornal A Notícia que tenha sido convidada por um jornal A Notícia que tenha sido convidada por um jornal A Notícia que tenha sido convidada por um jornal A Notícia que tenha sido convidada por um jornal A Notícia que tenha sido convidada por um jornal A Notícia que tenha sido convidada por um jornal A Notícia que tenha sido convidada por um jornal A Notícia que tenha sido convidada por um jornal A Notícia que tenha sido convidada por um jornal A Notícia que tenha sido convidada por um jornal A Notícia que tenha sido convidada por um jornal